Música Eu pensei que tu ia sozinho. Tomás vai junto. Te deu tudo, né? Vai, eu preciso ir. Leva isso a sério. A gente vai lá, faz o que tem pra fazer e... Deu tudo. Relaxa. Tô pensando num lugar legal pra gente ir. Onde? Ah, eu não sei, cara. Essa cidade não tem nada pra fazer. Eu sei quem eu sou. 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 Eu sei quem eu sou.